E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil, aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já! Virem as crianças da sala! Tranque o leão na jaula! Panicor! Microfone ligado, convidado e sentado, ouve essa merda se não vai estar desempregado. Panicor! Um programa tão sensacional! 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 Sucesso! Onde? Onde? Até no canadial! Panicor! É, nós ouve mesmo! Vamos lá? Vamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, nesta terça-feira, hoje é dia 22, nosso Robert de hoje, Eduardo Miquete. Onde está o Eduardo? Até o Miquete! Atrasado! Oi? Tá atrasado! Tá tendo obra, Emílio, na Peixoto Gomite. Não apareceu? Não! Então, Tiago, Eduardo Miquete é o nosso Robert de hoje, que não apareceu, então não vou dar moleza para este ouvinte. Boa! Porém, ele é ouvinte do Pânico desde 89, mas isso é uma mentira. É uma mentira. O Pânico começou em 93, então, é? É isso aí, é um mentiroso. É meio difícil, é? Já passa de um mentiroso. Palavras de otimismo com o bebê gigante. O que é? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ele é o famoso. Esse é o famoso 16. Como é lá? Boa tarde para a turma, vamos lá. Boa tarde, colega. Aquilo que vale a pena, geralmente, não vem fácil. Também aço bola. Não perguntei nada para o gente. Quem você convidou? Povo engravida. Corano João Dias. Fala, Emílio. Estamos aí, carioqueta. Maravilha, meu patrão. Estamos aí. Como é que você está, rapaz? Estamos aí. Hoje... Oi. Oi, oi. Hoje teremos a presença de Dilopes. Ele é um comediante. Inventou a gíria sem maldade e da hora. Ele é indicação também do Rabin. Fábio Rabin. Fábio Rabin. Fábio Rabin que falou... Vamos ver se o Rabin não queima o filme hoje. Exatamente. Se o Rabin não queima o filme. Então vamos trabalhar? Bora, milhaça. Chamou lá? Chamei, Emílio. Chamou, chamou? Eu chamei, o Gabiru. Ele está vindo, já. Estava na salinha aqui do lado. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bora, 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 bora. Muito bem, queridos. Vamos trabalhar agora. Senhoras e senhores, aqui está ele. O nosso convidado de hoje. Comediante que inventou a gíria sem maldade e da hora. Da hora? Não sei. Vamos conversar com ele. O Dilopes está aqui. E aí? Oi, oi. Fala, tudo bom? Cara, muito feliz de estar aqui. Boa, oi. Nós também. Quero agradecer o Fábio Rabin, né, cara? Isso é um lixo, né, irmão? Não, o melhor convidante do Brasil. Rabin é um lixo, velho. Muito gente boa, muito brother. Fábio Rabin esteve aqui e falou que você era bom. Falou mesmo. Falou mesmo. Então se for uma porcaria com o pé dele. Será que ele falou pra mim? Boquini, gaveta, é mó da hora, velho. É isso mesmo. Já saiu contando os apelidos, né? Porque a galera fala mesmo, né? Queixudo. Queixudo, é. Queixada, sepacol. Vamos juntos, irmão. Mas desde moleque, irmão? Oi? Desde moleque? Sempre, sempre. Tem gaveta de criado mudo. Cesta de basquete. Senhor incrível. Tamo junto, Di, tamo junto. Chacangos do pica-fauro também. Senhor incrível. Mas você sabe... Di, que vigarista. Senhor incrível, é muito bom. Agora, goleiro Cássio, não, né, irmão? Não, aí é demais. Esse aí, esse posto, não vai tirar. Esse aí, não tira. Não, não. Tem crescer muito esse cabelo aí. Esse aí, esse é do ringue. O Cássio é um belo queixada. O Schumacher também. Schumacher, melhor queixada. Schumacher é uma gaveta bonita, meu. O Schumacher é um gavetão. Você já foi ver pra arrumar o queixo? Tem que ficar seis meses sem abrir a boca. Eu falei, deixa quieto. É, isso aí. Mas tem como arrumar? Tem, os caras corta atrás. Tipo, não que... Eu preciso mesmo mudar, que é zoada, né? Mas pode piorar, né? É, mas dá um medo mesmo, um cagaço de fazer. Mas você sabe que agora eles fazem... Colocam silicone pra você ficar com... Pra dar uma queixada. É uma moda agora. É sério? É mesmo? É. É uma moda. Você põe silicone no queixo. Você põe silicone no queixo, pro queixo dar uma... O que falta inventar? Deixa que põe botox pra ficar paradinho. Mas põe uma barba, fica o estilo. É, não, é que eu fui fazer a barba pra vir aqui. Eu falei, vou no rádio e vou pagar a barba. Não, é melhor com a barba. É, você tem que arrumar igual o Pindon, cabo de vassoura. E você tem diastema também, né? Você tem diastema também, né? O diastema seria... O que é isso? Sim, mas é por causa do queixo. Vai abrindo com o tempo, sabe? Vamos, aparelho? O di... É isso, eu juro. Todo rascado, di, coitado. Não, mas eu não vou arrumar também, porque eu vou perder uns 10 minutos de piada, então tá bom. O di, me fala, mas quando você começou? Comecei faz... Eu faço há 6 anos stand-up, mas pra mim é tudo recente, porque eu larguei o serviço faz 2, né? Nossa, o serviço é muito pobre, né? É trampo. Deixa o cara falar, velho. Não, mas é... Aí eu larguei e saí do trampo faz 2 anos que eu vivo só da comédia, aí fazendo show, o que você fazia, Di? Eu trabalhava no centro automotivo do meu pai. Pô, do véio? Aí sim, meu. Aí, na verdade, tava até no meu nome, centro automotivo, aí faliu. Faliu? Mas a situação... Eu tive uma lan house também, que faliu também. Mas a situação financeira tá melhor ou tá pior? Não, tá cada vez pior, eu tô com o nome sujo. Nossa, deixa ele contar a história dele, meu filho. Ele não vai contar que cai um pneu aqui na altura da página. Não, mas eu tô... Eu tenho um nome sujo hoje. O meu nome tá tão sujo que o Serasa não manda nem cartinha, mas manda carro de som. Faça a propaganda da Credicard no Faustão, fico medo de aparecer uma foto minha, tá ligado? Dá um medo. Tá dívida em banco, tem muita dívida. Isso é duro, velho. Eu tenho tanta dívida em banco que não consigo mais abrir conta no Orkut, tá ligado? Tá difícil. Nossa senhora. Eu devo 50 mil reais pro Bradesco, Emílio. Não é piada, eu juro por Deus. 50 pau pro Bradesco? Não, isso aí vai virar uma... Não, hoje em dia já deve tá um cenzinho. É, claro. Tem essa aumentando, irmão. E não é piada, é verdade, meu. Eu devo lá 50 mil. Inclusive, outro dia, eu juro, não é piada, eu juro por Deus. Passou um moleque, ele tava na rua, ele veio pedir dinheiro. Ele falou assim, ô tio, me dá um dinheiro. Falei, não, né? Óbvio que não, cara. Ele falou, ah, mas eu tô com fome. Falei, e daí eu devo 50 mil pro Bradesco, cara? Quem tá pior, né? Você sabe o que é isso? 50 mil reais pro Bradesco. E você tá reclamando que tá com fome? Pô, para de ser mimado, né? Se liga, velho. Muito mimado. Se manca, né, meu? Que a vida não é essa janta, não. Mas você acha que se fosse bonito, deveria menos? Ah, não. Acho que foi vacilado a minha mesmo. Tem umas dívidas aí. Não, é. Eu passei já por isso. Já passou por isso. E eles ligaram esses dias. O meu foi com cartão de crédito, que os juros é pouco. Pouquinho. No segundo mês, tava triplicado o valor já. O cartão e tal, mandou um abraço. Mas você foi muito interrompido aqui. Eu quero saber como é que você começou. Comecei, foi... A gente tinha um grupo lá em São... A gente fazia um show. Chamava Rizereto o nome do grupo. A gente tinha um show. Inclusive o Thiago Ventura, que tá aqui fazendo... O grande irmão da comédia. Começou juntos, fazia show. Eu, o Thiago Ventura. E tinha mais um outro menino, o falecido, o garoto Xuxa. Não sei se vocês lembram. É, ventura. Mentira, tô brincando. Você fazia com o garoto Xuxa? O Xuxa fazia com a gente. No Corinthians, lá no Corinthians. No Corinthians, isso mesmo. O Xuxa fazia stand-up. Ele ia no Corinthians, ele apanhava, ele não fazia, dava no palco. Ele chava, Corinthians, parou! Não, mas era legal, o pessoal tinha esse preconceito. O show dele é muito divertido, legal pra caramba. É bom, o cara é engraçado. É muito bom mesmo. Tadinho. Nada, meu bem, ela tinha talento e texto. É tão bom o show dele, o show dele é tão bom, que vai ter agora no Teatro Bradesco. Ele com o Chris Rock. No Bradesco, vai ter o show dele. De tão bom que era o Edson. É, o Chris Rock vai abrir pra ele o show. É, ele dava em cima dos caras lá no camarim, ele é meio louco. E aí, e aí? Muito boa. Ah, ele começou a fazer esse show, na época eu trabalhava com o meu pai, quando eu decidi, eu falei, eu vou sair fora. Então, você trabalhava no Alta Antomotivo. Aí foi na hora que eu falei, porra, é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu cansei, eu quero ir atrás do meu sonho, fazer o que eu amo. Aí ele falou, pô, legal, mas diz aí, qual que é o seu sonho? Eu falei, ah, meu sonho é ser comediante. Nossa. Aí ele teve essa mesma reação, assim. É, já dá uma tristeza. Meu pai é um cara muito sincero, sabe? Então eu lembro quando ele foi me assistir depois disso, a primeira vez. Eu tava nervosão fazendo show, o Thiago tava até lá comigo no dia. Aí acabou o show, ele chegou assim todo certo. Falei, pô, bacana, hein? Bom, bacana, você é bom. Mas aquele Thiago Ventura, puta que pariu, que moleque engraçado. Mas você é bom. É, ele é muito Diego, eu ri demais com o Diego, ele é o melhor. Eu falei, pai, como assim? Falei, você é o número dois. Obrigado. E o Thiago é o número um. Eu falei, mano, tá tirando. Aí o Thiago viu, né? Ele chegou todo empolgado. Falei, ah, e aí, Lec? O cara, ele tava me elogiando, né? Falei, tava, tava. Quem que era? Falei, um bêbado. Eu não vou falar que era meu pai, tá ligado? É lógico, né, Lec? E foi assim, começou aí, tô há praticamente dois anos vivendo e há seis anos fazendo, assim. Mas foi bem difícil, muito momento. No primeiro show... Então, mas você na escola, você já era engraçadão? Você já era o cara da zoeira? Eu gostava de zoar bastante. Repeti, né? Na escola, repeti duas vezes no primeiro colegial. Beleza. Aí, na segunda... É que o queixo na carteira não... Não, nada, não. Aí, no segundo ano, eu recorri. Escola pública, né, meu? Sabe como é? Eu moro na Zona Norte, ali, perto do Jardim Brasil, ali. Sei, sei. Direto a gente tá no Datena, inclusive. Vem quando a gente aparece lá. E foi assim, a escola era barra pesada. Tipo, era aluno saindo na mão com a tia da merenda, sabe? Ah, beleza. Juro, é barra... O professor usava boné, assim, de aba reta, juro. Tinha que usar, né? Tinha que usar. Pra antes de entrar pra aula, a gente não cantava o vinho nacional, cantava rap, tá? Vindo do Pernambuco, gente, plácida. É isso aí, mano. Fala da liberdade, mano. Liberdade. E foi assim, aí tô... Eu lembro que foi o primeiro show mesmo que eu fiz, a primeira vez que eu subi no palco, tinha três pessoas na prática. Nossa senhora. E só metade gostou, assim, foi difícil mesmo. Um gostou, o outro não gostou, e o outro nem tava assistindo, sabe? Tinha cinco comediantes fazendo, quer dizer, tinha mais gente fazendo que assistindo, então foi tenso, assim. É, mas é difícil. Mas aí, como é que... Você foi estudar a piada? Porque tem uma... Como é que você fez isso aí? Li alguns livros, fui muito em show. Uma coisa que me ajudou bastante é ir assistir os shows de stand-up, que tem muito hoje em dia, né? Talvez até na época que a geração Té do Rabin, pra os pessoal começaram, não tinha tanta referência, igual a gente tem. Hoje em qualquer um, né? Essa facilidade, o Netflix, você vê qualquer show, no YouTube você acha, torrent, você baixa, então... Eu acho que me ajudou muito foi ir nos shows, assistir, porque você vendo pela internet é uma coisa, mas fazendo lá com a plateia, principalmente em bar, né? Que às vezes tem aquele bêbado, aquele chato e... Você quebra uma garrafa na cabeça e tá tudo certo. É, foi... Eu lembro que eu fui pra Curitiba, uma vez, a primeira vez que eu fui pra Curitiba, foi o ano passado, todo feliz, empolgadão, né? Primeira vez saindo de São Paulo. E lá tem muita coisa boa. Fizorama? Não, foi lá no Curitiba Comedy. Do Afonso Padilha, o grande amigo meu. Aí a gente foi lá se fazer o show e eu tava todo empolgado. Primeira vez na cidade lá, um baita de um frio, né? Muito frio lá. E tinha moça, né? Na bilheteria, comprando ingressos. Eu fui ser educado com ela, sabe? Tava todo empolgado, feliz. Eu falei, aí, tudo bom? Boa noite. Ela, boa noite. Falei, tá frio hoje, né? Ela virou pra mim, olhou bem e falou assim, é... Hoje tá um frio de bater o queixo, né? Sempre caía nessas coisas. Às vezes, de inocente. Foi assim, cara. Imagina você no UFC, você ia cair nos primeiros tempos. Não, você passava o vento e já pegava. Tem um maluco que tem um queixão. Tem, o Pezão. Pezão, né? O Pezão mesmo. O Pezão não tem o queixo, ele tem um criado mudo inteiro, irmão. O Pezão é gigante, meu. Eu tenho uma curiosidade aqui. O seu nome aqui na pauta, ele tá como Di, mas não é um simples D. Não, não é. É D-I-H-H. Isso aqui é numerologia. Divisão de homicídios. Não, o pessoal até pergunta, é nome artístico, não é só pro Bradesco não me achar. É só por isso, não. Só? É melhor, né? Mas, meio assim, eles acharam. Eles ligaram pra mim essa semana, ligaram. Falaram, seu Diego, eu mesmo. Ah, que é do Bradesco? Referente a uma dívida que o senhor tem conosco? O motivo do meu contato era saber se o senhor não gostaria de fazer um acordo. Falei, pô, gostaria sim. Para de me ligar e tamo de acordo. Eu não vou pagar isso. Eu não faz um show de final de ano em troca da dívida. Eu tô chegando em dezembro. Eu não sou o Porchat que tá ganhando 50 pau. É. Eu tô com fé no chão. Eu vou pagar 5 milzinhos. Porchat tá na máscara. Não, mas ele é muito bom. Agora, me fala uma coisa. Como é que você contraiu essa dívida? Foi nessas coisas de ter empresa e falir e tal. O dia que eu percebi que eu tava ferrado, assim, que eu acho que é o dia que foi, eu falei, pô, eu tô ferrado de grana, acabou minha vida. É quando eu fui comprar frios no mercado. Nossa. Eu não sei se vocês já perceberam. Quando você não tem grana, você não pede pelo peso. Você pede pelo dinheiro. Aham. Porque ela fala, por favor, por favor. Me vê 1,50 de mortadela. Tá 3 fatias, né, irmão? É. Só que o cara põe, sempre passa um pouco, né? É. Tipo, dá 1,65. Aí vai tá bom assim. Quer que tira, né? Só que na história tem uma fila. O mercado inteiro te olhando, né? É, a velha tá assim, nossa, vai tirar 15 centavos. Mas que horror, né? Tá amarrada em nome de Jesus. Situação, né? É, nessa hora a gente bate no peito, né, Emílio? Não precisa tirar, não, velho. Pode deixar o bagulho aí. Deixa aí, irmão. Na sua cabeça tá pôr um pão a menos, né? Tá cagando assim. Só que nessa... Embaçado que a fila tá pequena. Quando você tá nessa situação, o mercado enche, né? Lota, né? Lota, lota, irmão. Fica todo mundo te olhando, a gente não pode sair por baixo, né? Aí é nessa hora que geralmente a gente mete um louco, né? A gente vira pro cara e fala, ó. Foi mais um real, hein? É o orgulho de cobra, né? Ele me dá 300 de peito de peru que hoje eu tô zica no pagão. Putz, aí. Aí você forçou, irmão. Você sai da fila todo, tudo, né? Aí você forçou. Você entra no corredor, a primeira prateleira que você vê, você já fala, nem fudendo. Deixa aí. Vai embora. Muito bem. Pergunta essa aqui. Já lascou. Patrick. Então, olha só. Todos os anos a gente vê uma galera chegar, né? Pra começar a fazer stand-up, eu fui um desses caras também, você tá aí, o Thiago. Só que sempre chega aí todo ano meia dúzia, dez caras e depois de dois, três anos, dessa meia dúzia aí acaba ficando um ou dois. Você e o Thiago com certeza vieram aí, estão aí e são os caras que vão ficar. Mas o que você acha que vai acontecer com você a partir de agora? Você pretende ser só comediante e focar nisso aí, ficar fazendo show toda semana, todo dia? O meu foco nunca, juro por Deus, tudo... Porque geralmente os caras têm outro objetivo, né? Fala, eu vou fazer show, mas eu quero chegar na TV. TV, não, o meu objetivo, eu nem tenho fama, essas coisas, mas eu tenho... Não é pra mim, o que eu queria era poder viver da comédia, tipo, sei lá, vou pro Acre fazer show, tem público pra me ver, entendeu? Ser reconhecido no meio da comédia do stand-up, que é o que eu sei fazer, eu acho que eu gosto de fazer e... Mas por que você não coloca como queixada? Ah! Os caras e a melhor, ó... Queixada é... Bonito, meu, é... Queixada é um clássico, né? E o título do show é... Do queixo é nocaute, pronto? Ai, arrasou! Apoio do queixo é nocaute. A foto do pezão, né? Tipo, aquele pessoal põe o da Record, o logo, apoio o pezão, né, do FPV. Não ia ter outro. Ia ser maravilhoso, entendeu? O queixada é melhor, hein, meu? Não, é que acho que ele... Apoio o pezão, boa. Reflete, reflete. Vou pensar nisso aí. O terno da foto é emprestado? Muito bem. O terno da foto é emprestado? Qual terno? É viola. Ah, não, é, foi pior que foi emprestado mesmo. Foi o Thiago Carvalho, o amigo meu, que emprestou. Muito bem. Ele falou, vamos no estúdio tirar foto, ele falou. Mas ficou bom, ficou bom. Ele falou, mas tem que ir de terno. Eu falei, não tem essas coisas não, cara. Ele falou, vamos lá, eu te arrumo, eu te empresto. Posso fazer uma, Emílio? Pode fazer. Eu tô... O Thiago Ventura e você, segundo o Rabinho e o Patrick, que são pessoas que entendem, são a nova geração do stand-up. E eu percebo que tem uma coisa do gueto. O stand-up sempre foi uma coisa meio perdiz, meio Zona Oeste, meio Vila Amadá, era uma galerinha meio boyzinha. E agora vocês estão vindo uma galera tru, assim. Como é que é essa abertura, assim, dos boy pra vocês? Porque vocês são do gueto mesmo. Tá quebrada mesmo, eu gosto de falar, sou de lá mesmo, não tenho vergonha nenhuma. Mas eu acho que o stand-up, apesar de ter começado lá, nesses bairros, assim, o stand-up, a vantagem do stand-up é que você é no palco, que você é fora. Então, pra mim nunca foi o problema, porque eu faço porque eu sou fora do palco lá, entendeu? Então eu faço show lá no Comídias, no Augusta, qualquer lugar aqui, lá no Renaissance fazer show. Foi bom pra caramba. Inclusive, o Renaissance foi no lugar que eu passei uma vergonha, assim. Passou? Por quê? Porque eu tenho um Uno, né? E lá o Manobrista, tem Manobrista lá, tipo, fala chinês o Manobrista. E eu cheguei com o Uno, tá ligado? Mó vergonha, só os carros importados aí. Aí o cara falou, tem algum segredo? Eu falei, tem, você tem que puxar o vidro com a mão, senão não sobe. É o segredo é esse. Você não está se amando sozinho. O nome é, o cara tem mais segredo. Puxa com a mão e envia a chave de fenda pra gravar, né? Manobra você. A chave de fenda, liga o carro, velho, ó. Eu já tive um desse, irmão. 9,5, mas bom que eu não pago uma IPVA. Exatamente, a vantagem é essa. E aí você... Eu vou falar uma coisa pra você hoje. Porque o Bradesco também não quer de... Vai tomar, é. Mas isso aí, isso aí, não é pra diminuir a vida de ninguém. Eu vou contar um negócio aqui que parece mentira, mas o Bola tá aqui. Vai. Pra provar que é verdade. O Luciano Huck. O Luciano Huck, ele tinha uma Paraty. Preta. Caramba, o Luciano Huck. Ele tinha uma Paraty preta. Verdade, nós conhecemos ele, é. Duas coisas que tinha Paraty. Tô falando sério. Verdade mesmo, verdade. Você não imagina que o Luciano Huck foi pobre. Mas o Luciano Huck foi pobre. Os caras falam, ah, o Luciano Huck é um playboyzinho. Milionário, é. Milionário. Milionário, porque ele ganhou... Adora, é. Ele ganhou todo o dinheiro com o trabalho dele. Com o Trump. Claro, mereceu ganhar. O cara trabalha desde 18 anos. Nunca roubou ninguém, nunca fez nada. É verdade mesmo. É 16. Ele tinha uma Paraty. Vizinha preta zoada, irmão. A Paraty preta dele. Pergunta, Bó, nós conhecemos o Luciano. Arburador ainda, naquela mesmo. Tô ligado. A gente conhece o Luciano desde 90 e pouco, é. 20 anos, gente. O Luciano Huck, a Paraty dele fechava com a chave de feira. Fechava, fechava. Com o vidro que tinha quebrado o negócio. E o banco quebrou, ele tinha que botar uma mala atrás. Põe, pra segurar o encosto. A caixa de braço. Tinha uma mala, ele põe uma mala atrás. Senão o banco deitava até atrás, é. É verdade mesmo. Não é verdade? O Hulu, quando eu comprei o Hulu Bola, ele não tinha freio de mão, tava quebrado. Aí o cara me deu um toco. Aí sim, você metendo pra roda. Deixa o toco na roda, já era. O teu é quatro portas ou duas portas, irmão? Veio extintor e um toco de acessórios no meu carro. Aí sim, meu. O teu hulu é os quatro portas ou duas portas? Duas portas. Pô, o meu era quatro. Quebraram o vidro esses dias, quebraram o vidro. Nossa, uma... Puto. O meu carro, eu não tenho garagem, né? Onde eu moro, então eu ficava na rua. Quebraram, levaram o som. Eu fiquei puto. Mano, quebraram o vidro de uma tal maneira que era só caco, assim, mano. Parece que o cara quebrou o vidro, pegou um saco de vidro e jogou dentro. Jogou mais ainda, né? Nossa, foi tenso. Mas você não pode ter carro bom, né? Você pegou um Corolla outro dia e deu zica também. O que que aconteceu? É uma coisa até que eu falo aí pra galera, que a gente pensa que as coisas não acontecem com a gente, né? Só com os outros. O que aconteceu? Eu tava voltando de um show de Santo André, de madrugada. Falei, tô cansado. Falei, não, mas até em casa, 50 minutinhos eu tô lá, não vou dormir. E eu dormi no volante. Até um conselho que eu dou aí pra quem tá ouvindo aí, que estiver cansado, estiver com sono, mano. Cheira uma cocaína e vai. Claro. Mentira, tô zoando, tô zoando. Muito melhor do que dormir. É melhor loucão do que dormir com sono. E eu dormi no volante, eu dei PT num Corolla, ou bola, um Corolla, um rebaixado, as roturas, DVD, carro incrível, do meu irmão. Ai, ai, ai. Aí quando eu vi, quando eu abri o olho, vi a merda, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar um Corolla pro meu irmão? O Bradesco. Já não basta o Serasa, o Bradesco. Eu falei, ele vai me matar, vai falar um... Foi muito sério, assim, quase morri de verdade. Ele me viu no hospital, ficou desesperado, com o soro, o pescoço imobilizado, todo torto. Quebrou o queixo. O queixo salvou a vida. É o arqueixo. É o arqueixo. Queixo que deu PT. Aí ele me viu e na hora que ele entrou no quarto, ele desesperado, ele falou, Diego, meu carro. E você tinha planejado? Falou. Aí eu falei, ó, o seu carro tem duas notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que deu PT. Nossa. E a boa é que o airbag funciona. Aí sim. Salva a vida. Aí sim. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero lembrar que o Di, ele tem a rede social dele. Você pode entrar lá pra conhecer o trabalho. Olha, é Di Lopes, é D-I-H-H. D-I-H-H-Lopes.com.br. E no Instagram é Lopes Di. E agora vai estar parênteses queixudo. Isso aí. Mais fácil pra achar na busca. D-I-H-H. Quinta-feira ele vai estar no São Genésio Comedy Club, em Campinas. Dia 25, no Teatro Aramaçã, em Santo André. Depois, às 23 horas... Aramaçã. Muito, Ruth. Que que tem, né? Não, é das antigas esse lugar aí. Depois, foi desse show que eu voltei que eu capotei o carro. Tô voltando lá a primeira vez. Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Eu quero lembrar o seguinte. Teremos a Igreja do Poderoso. Sexta-feira agora. Certo, bonita. Show de bola, é melhor. Show de bola. É isso, minhas. Lá no Teatro Bradesco, no Shopping Burbon. É isso aí. Igreja do Poderoso. Mais uma sessão pra você. São duas sessões, na realidade. Às 20 horas, às 8 da noite e às 23 horas, às 11 da noite. No Teatro Bradesco, dia 25, sexta-feira agora. Portanto, você tem que comprar o seu ingresso no ingressorapido.com.br. Entra lá, ingressorapido.com.br. Igreja do Poderoso, nesta sexta. Você tava pedindo pra ser sexta-feira, que é o dia mais tranquilo. Então, sexta-feira, duas sessões. 20 horas e 23 horas. É isso aí. Todo mundo convidado pra próxima Igreja do Poderoso. E hoje... Vai tá show de bola. Hoje aqui, Dilopes, ex-comediante, inventou a gíria Sem Maldade e Daora. Pera aí. Eu tenho pergunta. Daora foi você? Como inventou? Como inventou? Isso que eu quero saber. Daora é muito velho. Na verdade, até o Sem Maldade eu não inventei. É que eu falava muito essas gírias por causa da minha quebrada. O pessoal lá fala muito. É, isso é daora. Sem Maldade. Então, eu falava no meu show e acabou que virou o nome do meu solo, virou Sem Maldade por causa da gíria. E daora. E aquele... Só também, né? Só. Só. É nóis. Um monte de coisa. O pessoal fala muito a gíria. Pode crer. Então, mas você faz o show com o Tiago que tá aqui, né? É o Quatro Amigos que a gente estreia sábado agora, no Santo Agostinho. A gente tava no Corinthians, acabou a temporada. A gente foi pro Santo Agostinho agora de sábado. O Santo Agostinho é aqui na... É aqui na... É ali na Rua Peninos, ali. Beleza. Então, você tá com dois shows, é isso? Tem um com a galera e um solo, é isso? Não, o solo eu tô rodando pra onde aparece, né? Às vezes pinta um showzinho. Ah, entendi. Mas em cartaz mesmo é com esse grupo aí, que é eu, o Tiago Carvalho, o Tiago Ventura, que tá aqui, e o Marcio Donato. Com a rapaziada. E qual é o melhor pra gente indicar? O solo ou os quatro amigos? O solo é legal. O Quatro Amigos, a vantagem é que a gente é muito... Inclusive, o nome do show é porque a gente é muito amigo, assim. Galera que começou junto, brother. Mas isso vai acabar, porque a amizade, assim, quando você trabalha com a amiga, vai acabar... Vai acabar, vai acabar, saiba que aproveita. O primeiro que ficar famoso, destrói o grupo. E rico, acabou. Então, o Tiago já podia destruir, porque ele já tá rico. Já... Não, então, mas aí... A amizade acaba. Esse show é legal que no final, além do stand-up, no final a gente faz... A gente monta uma mesa de bar no palco, põe uma cerveja, a gente fica trocando ideia, como se fosse coisa de amigo mesmo, contra uns podres, dos outros. Então, a gente se diverte muito fazendo. É isso que é o legal desse show. E o solo é bom, porque dá mais dinheiro, né? Ele tá... Exatamente. Em vez de dividir por cinco... Em vez de dividir... Tá igual o dólar, né? O dólar divide por cinco, né? Quase, né? Um reais, né? Um reais por dólar. Emílio... Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, Emílio? Olha... Ele é tipo o Xuxa da vez, agora? Não, meu amor. Não, meu amor. Eu sou muito melhor. O Xuxa tem texto. Não, meu amor. Eu tenho um talento. Eu sou DJ, querido, agora. E eu tenho agenda cheia. Vocês não têm. Vocês não têm. Eu tenho tudo isso. Olha, bicha, a minha agenda cobre um ano do seu aluguel. Maricona fica na sua. Ô, bichinha, pão com ovo. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, meu Deus. Não ouse disputar comigo, tá? Não, meu amor, porque eu perco linda. Eu sei que a cena tá já afiadíssima, venenosa, cobra cruel. Eu sou uma cobra velha. A senhora é uma jararaca do mato. Ai, que preguiça. Me deu sono agora. Eu não queria causar esse climão aí, não. Ai, você é ridículo, hein? Mas não é você que causa, né, irmão? Fica tranquilo. É a besta. Rodi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ultimamente, a gente vê vários stand-ups. Várias pessoas querem fazer stand-up. Pra qual? Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Só pra isso. Sem talento nenhum. Sem texto, sem roteiro. Dá até preguiça. O que você acha, assim, de... Ultimamente, muitos artistas estarem aparecendo. Só por aparecer. Tipo, sem uma direção. Não, realmente. Sem um roteiro, sem uma produção, sem nada. Eu fui no Comidians num dia desse. Eu queria passar mal. Porque, tipo, cada um pior do que o outro, sabe? Era de Patrick Maia pra baixo. Nossa. Patrick é ótimo. Patrick, se defenda. Eu não acho ele engraçado. Inclusive, o Patrick tem um dos melhores DVDs do Brasil. É do Patrick. É muito bom. Eu nunca vi em uma loja, bebê. O Patrick não tá nem ouvindo o que tá falando. É muito bom. Eu nunca vi em uma loja. É ótimo, é incrível. Muito bom. Quando um cachorro late, você não late de volta. Pra provar que você tá certo. Exatamente. Você ignora, entendeu? Exatamente, Patrick. Então, mas realmente, o stand-up deu um boom que muita gente começou a fazer. E foi até um, de certa maneira, foi um pouco difícil pra gente. Porque, por a gente tá começando junto com essa galera, muita gente achava que a gente era desse bolo, entendeu? Mas eu acho que com o tempo, com o trampo, você vai mostrando e vai ficando, entendeu? Que é bom, fica. É verdade. Mas eu acho, inclusive, que tem muita gente boa da nova geração que faz com a gente. Começou. Que tem uma galera que tá fazendo. Tem muitos shows. Tem show em Osasco. Osasco Comedy, que é um grupo incrível. Tem uns moleque lá que faz. E quem vai lá assistir um show, meu filho? A tua mãe. A tua mãe, vai. A Vem lá de Aracaju. Você acha que eu vou sair da venda Paulista pra ir ver um show em Osasco? Não, mas... Você não vai porque você é pobre. Você não consegue ir, irmão. Por isso você não vai, meu. Não tem nem crédito pra botar um útero. Não tem caro. É, meu. Luta pro stand-up. E o stand-up tá rolando. Tem show em vários lugares. Tem Suzano, Itaquera, Tem uma Noite. Também tá rolando. E é bem legal. É um movimento. É um movimento. E assim, a gente percebe... Tem uma galera séria que trabalha legal que tá rolando. Não, mas sabe o que que acontece? O brasileiro, ele gosta de zoeira. Não adianta. É, isso é. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. E comédia tá rolando. Tá acontecendo tanto no teatro como no cinema. Entendeu? Na internet. Não, mas... Agora, eu sei que você cativa o seu público... Ó, cativa. Cativa. Com observações inusitadas. Ela que nem o Google mesmo, né? É, cadeira cativa. E eu sei que você faz, tipo, observações inusitadas. Que tipo de observação você faz? Ah, eu gosto de falar de muita coisa, assim, também. Na verdade, o que eu procuro fazer no stand-up, por ter muita gente fazendo show, o que acontece? Às vezes, se eu for analisar, sei lá, um filme, eu vou falar dos Vilosos e Furiosos, se um outro comédio de gente falar, vai cair numa piada parecida, entendeu? Então, eu procuro falar das coisas que estão acontecendo comigo, por exemplo. Meus pais, eles não são casados, estão juntos, 26 anos, e agora resolveram casar, meu irmão. Ô, bola, meus pais vão casar, velho. Aí sim, meu pai chegou em mim e falou assim, Diego, vou casar com a sua mãe. Eu falei, pai, você tá louco? Não faz isso, vai acabar com a sua vida. Essa mina não presta, tá ligado? Porque o homem é contra casamento, sabe? Tipo, eu fico pensando assim, qual momento meu pai parou? Eu falo, pô, eu conheci o dedo 16, estamos há 26 anos juntos, me deu três filhos. Essa mulher é pra casar, né? Fala agora, né? É, o meu irmão tem um filho já, quer dizer, meus pais já são avós, velho. Como é que o meu irmão vai explicar isso pro filho dele? Puta time, né? Hoje tem casamento com o vovô e da vovó. Não tem como, não tem cabimento, sabe? E isso foi ano passado, eles ficaram nove, agora no começo do ano eles casaram, meus pais finalmente casaram. Até nem entro em muitos detalhes como é que foi. Foi uma vergonha pra você. Não, como é que foi porque eu não fui convidado. Ah, não? Não, eles não me chamaram, juro. É mesmo, juro por Deus. Falei, mãe, como é que a senhora o pai casa e vocês não me convidam? Eu ia falar, ah, Diego, foi uma coisa pequena só pros mais chegados. Só pros chegados, é. Mas você for ver, ela tá certa, filho não tem que estar no casamento. É, não, é isso. Filho vem depois. Como é que ficou a sua situação na quebrada agora, perante os manos, depois do estudar? Ah, é porque eu não sou conhecido, né? Acho que vão ver depois de hoje que se vai acontecer alguma coisa, se vão roubar outro som lá. Mas você saiu da quebrada? Rapaz, meu. Não, eu moro lá, eu moro na Vila Medeiros, hoje que é do lado ali do Jardim Brasil, perto do Curuvi. Mas o que você conquistou de material nessa vida? Conquistei isso aqui, ó. O noivo agora. O Tiago, cagada. O Tiago já saiu fora da quebrada. Tá bom, é. Ele ganhou mais dinheiro, eu não tenho condições de vir pra Paris. O Taboão é pior, né? É que é longe. O Taboão é muito longe. Não é ruim, é longe. Pega Francisco e vai embora, irmão. É muito longe. Mas não é ruim, não é ruim. Do lado da minha casa, pô. É longe. É longe demais. Você mora pertão também. Do lado do Portal do Morumbi. Você mora perto. Três minutos, você tá ali. Mas de blindado, tudo é bonito. O cara chega todo dia, meio de meio, que ele mora perto. Aí eu tenho medo. Tudo é bonito. Eu tô a cinco minutos do Taboão. Você vê como é longe. Você vê como é longe onde você mora. Pra você e pro Taboão é fada. Agora, Odite, deixa eu fazer uma pergunta pro seu irmão. Como é que você escolhe do que você vai falar no stand-up? Porque agora você deve estar falando muito de política, não sei. Como é que você... Política é um tema que eu entro pouco no assunto. Tá, você não curte? Eu prefiro, por causa do que eu tava falando, de às vezes cair numa piada parecida, porque tem muita gente, falar coisas minhas, tipo meu pai. Entendi. Pra não cair... Agora, eu fiquei noivo agora, né? Aí já usou pra... Aí vai casar daqui a 26 anos. Porque... É... É um objetivo. Tô tentando segurar, mas tá difícil. Você engravido a moça? Ainda não. Mas você gosta, então, de falar das tuas coisas, tá? É o mais que você se baseia, assim. Até contar como é que é isso. Sei lá, ficar noivo. Primeiro passo, vai lá. Vou comprar aliança. Antes de contar, você tá devendo o Bradesco. É meio que do início da carreira. Pra quem vai casar com você? Tem um uno. Então pra que noivar? Tem um uno. Pra que noivar? Vamos perguntar pra essa mina aí, que ela é louca, né? Não tô entendendo. É melhor perguntar pra ela, é verdade. Porque pior que nem ela tem dinheiro, né? Se ela tivesse grana, eu falava, porra, aí eu ia. Aí eu vou dar o golpe, né? Diz que o Brasil tá do jeito que tá. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, meu querido. Realmente você quer ser o Fábio Porchat? É isso mesmo? É mesmo? O teu sonho? Vai ter que pintar o cabelo de loiro. O teu sonho? A Fábio Porchat? Não, da onde saiu isso? Não sei, pô. Primeiro que eu acho que o Porchat trabalha muito, eu já não tenho esse pique aí de fazer um monte de coisa. Eu sou mal preguiçoso. Faz muita coisa, né? Meu foco não é esse. Mas todo mundo tem uma referência, pô. Sim, sim. Não, a minha grande referência é o Rabin. O Rabin? Misericórdia. Eu sempre fui muito fã dele, juro de fã de ficar nervoso. Recebi pela preguiça. É verdade. Juro. Pela cara de sono. Você tinha essa coisa assim, sei lá, quando você gosta de uma pessoa, você é fã, você curte de conhecer, você tinha um medo assim, do cara ser, sei lá, um cuzão, um escroto. Eu tinha esse medo com o Rabin. Mas sempre quando você conhece qualquer pessoa, é um cuzão escroto. Você acha. Você não pode conhecer os caras que são... Eu também acho isso. Você não pode conhecer seu ídolo. Ainda mais o apoio, você é roubando o Rabin. Ainda mais o Rabin. Ele foi muito gente boa, muito brother, assim, sem prisão. Ô, velho, claro. É, sonho mesmo. Foi de boa pra caramba. Por isso, eu curto muito o Rabin. A galera nova, curto muito o Thiago, eu sou muito fã. Mas o Rabin não é o mais... Danilo, Danilo. Danilo. Ele é maravilhoso. O Rabin não é mais o bem-sucedido. Não, não, não. Não, não, não. Por que não? O Rabin tá trabalhando pra caramba. Oi? O Rabin faz show pra Brasil inteiro aí. Nós tá aqui, ele tá em Manaus, tá em Porto Alegre. Eu sei, mas eu vi ele no Jô Soares, ele tá muito engraçado na... Foi muito boa a entrevista. Tá muito boa a entrevista dele, aí ele falando dos fracassos dele na televisão. É, é. É muito legal isso. Eu senti o que ele tava triste. A minha filha, velho. Mas vem cá, você segue a regra do stand-up, vai pro público também, se enfiar na plateia, faz a prostituição da comédia. Não, eu faço o stand-up mesmo, mas depois de atender a galera, todo mundo. Durante show, você fala aí, não, não. Só no palco mesmo, fazendo lá meu texto. Às vezes tem uma interação ou outra, improvisa, alguma coisa que acontece na situação, mas sempre seguindo o texto, assim, lendo o texto. Matematicamente. É isso. Muito bem. Eu vou voltar daqui a pouquinho. Hoje o dia tá aqui. Mande a sua pergunta, arroba o programa Pânico, pra você conhecer o trabalho do Dilopes. Ele tem um site, claro, é o Dilopes, D-I-H-H, lopes.com.br. O Instagram também é LopesD. Quinta-feira, ele vai tá no São Genésio Comedy Club em Campinas, no dia 25, no Aramaçã, no Teatro do Aramaçã em Santo André. Depois, às 11 da noite, no próprio dia 25, um morro de salto alto no Beverly Hills. Ó, que é aquele bar do Beverly Hills. E aí, todo sábado, ele tá no Teatro Santo Agostinho, lá com os quatro amigos, não é isso? E domingo tem o Comedias também. Porra, você tá mais que o Porchat, irmão. Então, daqui a pouquinho, a gente volta aqui na Jovem Pan. De volta aqui na programação da Jovem Pan. Presença ilustre aqui. Hoje, Dilopes, tá aqui com a gente. Ele é um cara que é um... Ele faz stand-up, ele é um comediante, e ele tá conversando aqui com a gente hoje. Pra você conhecer o trabalho do Dilopes, você entra em Dilopes, D-I-H-H-Lopes.com.br. O Luiz tem perguntas? Eu tenho perguntas. Eu acho que, cara, você acabou de ficar noivo, você falou. E noivo, eu não sei, acho que é uma coisa meio a moda antiga. Ficou meio embaixo ultimamente, as pessoas estão juntando. Inclusive, eu estou falando aí que tô casado, mas tô amigado com a minha mina agora. O que que mudou na sua vida? Depois de você ficar noivo? Eu tô há cinco anos, né, Cora? Tô há cinco anos junto, e quando a gente fez cinco anos junto, ela veio toda empolgada, né? Mulher, né? Chegou toda a felicidade. Cinco anos, como é que você gostaria de comemorar hoje? Falei, ah, solteiro, né? Ponto, solteiro. Ponto, solteiro. O cara namora e reclama, né? Você para. Mas é ruim ser parado também, né? Vai reclamar, mas é bom, entendeu? Aí a gente ficou noiva, a gente ficou noiva, o primeiro passo foi comprar aliança, né? Eu fui comprar aliança, quando eu vi o preço, eu falei, caramba, compensa não, né? Compre um anel que vem no Sucrilhos que é melhor, né? Melhor deixar quieto isso aí, juro bola, tava tão caraliança que eu virei pra vendedora, falei assim, ô moça, caso ela não aceite, tem como devolver, não? Por que você não tatuou uma aliança? Porque ela, ela falou, aí a vendedora falou assim, não, relaxa, ela vai aceitar. Ela vai amar, Eu falei, mano, você não conhece minha mina, que lá é o cão, cara. Ela falou, não, ela vai aceitar. Eu falei, então, porque você não pede, velho? Porque você não tava toda segura aí. Pede você, eu tava assustado de verdade, amigo, que foi caro a aliança. Eu pedi ela em casamento, eu nem mostrei a aliança. Só cheguei nela, falei assim, ô Fê, você vai casar comigo, tá aqui a nota. Vamos rachar, né, velho? Você não achou a aliança com ela. Vamos me ferrar sozinha. E eu percebi que, você fica noivo, Patrick, automaticamente as pessoas acham que você tem que casar, né? Então, fala o casamento, vai casar quando, vai casar, não é assim, né? Não é porque o cara tá pra morrer, você tem que desligar os aparelhos, sabe? Exatamente. Às vezes ele acorda pra vida. Aí eu percebi que as reações também é diferente do homem e da mulher. Porque ela falou pras amigas, as minas começaram a chorar, tiraram foto, fizeram churrasco, as minas fizeram churrasco. Nossa, imagina, de asa de frango. Homem não, né? Cara, eu virei pro amigo meu, falei, mano, vou casar. Ele falou, puta que eu parei, velho, Diego, nem sabia que a Fê tava grávida, que é assim, homem é babaca. E depois que a gente ficou, a primeira coisa que ela falou assim, quando a gente ficou noiva, ela virou, e agora? Qual o seu plano comigo? Falei, plano? A gente vai casar ou fazer um convênio, né? Ela falou, não, eu tô falando do nosso futuro, tem que guardar uma grana, juntar o dinheiro, o que você tá pensando em fazer pra ele juntar uma grana? Falei, ah, sei lá, vamos vender as alianças, né? Tá de um bagulho caro, né? Você sabe que eu acho, eu acho bonito, vocês jovens, ficar noivo, ficar noivo, casar, pensar, no casamento, eu, por exemplo, sou casado há muitos anos, eu nem sei, eu nem sei, ele não é casado, se você falar pra mim, eu nem sei quanto tempo, eu nem sei quanto tempo eu sou casado, quando você for casado há muito tempo, você vai descobrir que o casamento acaba com duas coisas na sua vida, pois não, o sexo e o diálogo, o sexo ruim, os caras, os caras que são mais velhos, que tão ouvindo o pânico, sabem que o casamento acaba com isso, não é assim, a gente sobra o que? Então case, case, e verás, e verás, case e verás, então vai lá e casa, pega o melãozinho, vai pra igreja, vai com o melãozinho e casa, você casa, você fica 20 anos casado, você vai descobrir que o casamento, acaba, acaba com o sexo, e com o papo, então o que você faz com a sua mulher? sobra o que? casa pra você ver, casa, caraco, sem casar você não sabe, você não sabe, tem que casar, tá, vou tentar, vou tentar, eu vou casar, Marina, eu morei, eu morei 3 anos, casa, casa, espera 20 anos pra você ver, Marina, eu morei 3 anos junto, fui trocado pela fazendinha do Facebook, muito bem, pergunta, Emilio, você tem pergunta? eu tenho uma pergunta pra ele, na hora que você fala, na verdade, Emilio, eu tenho uma conclusão, na hora que você falou sobre o Fábio Pochá, eu senti que o olho dele foi de inveja, é porque os humoristas atualmente morrem de inveja, por quê? o Fábio Pochá fala bem assim, ele é incrível, não, sabe o que ele fala? ele fala bem assim, pode ir no meu espetáculo que tem manobrista, já vocês que são pobres, humoristas, poque, poque, big, big, pão com ovo, que estão começando agora, na ralesada, falam bem assim, o metrô mais próximo é o Santa Cruz, é o São Maré, é o não sei o que lá, então assim, você sabe, rola uma invejinha, você acha que você conseguirá algum dia chegar ao patamar do Fábio Maravilhoso? Por chá, você esqueceu o nome, esqueceu o nome, eu não sei falar, é uma besta, eu não sei falar pochá, então fiquei com medo de falar errado, então eu preferi falar Fábio, que eu sou o nome de louro lindo, se você for falar uma coisa, eu gostaria de complementar aqui, teve humorista, que o ingresso, olha Emílio, olha aqui, que o ingresso vinha na caixa de pizza, olha, teve, olha Emílio, e você tinha, e você tinha, não, você é, você tinha que comprar a pizza de calabresa, vinha o ingresso, e mussarela não, ele vinha na capa, você recontava com a tesoura, e ia lá, você pedia a pizza, ganhava o ingresso, era você, Evandro, tinha mesmo, tinha mesmo, e lotou, e lotou, ah, era você, ai que bichinha, tadinha, coitada, hoje eu tenho apartamento próprio, com mármore, ai eu também querido, a senhora paga aluguel, na freca neta, é muito, a mais da caixa de pizza, hoje tem grupon, é muita pobreza, hoje tem grupon, é peixoto, é muita pobreza, ai Emílio, eu vou sair do estúdio, ai que bonita, a maricona, e você tinha que pedir a pizza, ele cheirando de um litro, senão também não, já valeu o ingresso, tem mil, tem mil, tem mil, você não faria o mesmo, o Palotão, lógico, claro, o cara faz qualquer coisa, ele deu entrevista no apartamento dos outros, irmão, porra, para não ganhar dele, eu lembro disso, é verdade, ele faz qualquer coisa, muito bem, perguntas, temos, alguém tem perguntas, eu perguntei, ele não respondeu, Emílio, não, tomara que um dia consiga ser, como o Porchat, porra, sou fã dele, eu acho incrível, realmente, que eu acho ele muito diferente de mim, entendeu, os objetivos dele, talvez não é o que eu tenha, eu não me vejo atuando em um filme, eu não tenho essa pretensão, não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu, mas não é uma coisa que eu penso, assim, que poderia acontecer comigo, mas se acontecer, tamo aí, vamos lá, mas se amanhã, zorra total de chama, você vai? Cara, a gente tem que olhar, como é que tá lá, a Nete vencendo, né, ele vai na hora, gente, não, televisão, eu tenho vontade de fazer algumas coisas na TV, mas para mostrar o trampo, eu fui uma vez na Record, que o pessoal tem muito preconceito da Record, o pessoal fala, a Record é, o pessoal odeia a Record, eu gosto, para mim a Record é a melhor emissora que tem no Brasil, porque é a que mais apoia o stand-up, inclusive, para quem não sabe, a Record tem um dos maiores centros de stand-up do mundo, chamado Universal, né, para quem não sabe, eu sei que você está zoando, eu estou zoando, eu estou zoando, mas eu queria ir lá, eu falei isso, porque eu estou meio bravo com a Record, o cara que não fechou a porta no Bradesco, o cara que não fechou a porta no Bradesco, o que é isso, agora, o resto do pânico, irmão, imagina assim, Sou de Lopes, patrocínio Bradesco. Perguntas, perguntas aqui de Lopes, hoje aqui na programação da Jovem Pan, temos a internet se você quiser, manda então o boleto, vamos lá, a família Brisados, pergunta para você, se teve alguém da plateia, que já se irritou com alguma piada sua, e chegou a se retirar, teve um cara que eu achei que eu ia morrer esses dias aí, é mesmo? estava fazendo show em Suzano, e tinha um pessoal lá, como é aquela cidade lá do lado de Suzano, que chama lá? Itacoas, Itacoaquecetuba, tinha uma mesa de Itacoaque, estava atrapalhando muito, mas muito, o bar não conseguia ouvir, porque eles estavam causando, aí eu fui interagir, brincar, fazer piada, eles aplaudiram, riram e pararam, deu dois minutos, voltaram, falaram, eu falei, pô gente, você está atrapalhando a galera, falei que educação, até que teve hora, eu perdi a paciência, nunca aconteceu isso na vida, eu perdi muito, comecei a xingar os caras, mano, você não quer atrapalhar a minha vida, meu trampo, vai embora, não sei o que, aí o cara levantou, aí nessa hora passou um filme, já na cabeça assim, porra, vou morrer com o nome sujo, tá ligado, o cara, o cara veio, só que, eu acho que o cara tomou um susto, porque eu sou alto, tem um metro e noventa, e o palco estava, o palco estava lá em cima, assim, então eu estava bem alto, um queijinho bom, um queijinho bom, e o cara na mesa, eu acho que ele pensou, porra, o moleque não deve ser tão alto, quando ele veio, era um baixinho assim, um bonezinho, uma barreta, um malandrinho mesmo, chegou assim, falei, nossa, vai me querer dar tiro, sair na mão, sei lá, aí ele subiu no palco, me abraçou, acho que ele viu o tamanho, tomou um susto, falou, deu uma regada, é muito legal, eu estava bêbado, aí eu saí, falei, gente, é isso, obrigado, não tinha mais o que fazer, dei boa noite e saí do palco, assim. Uma curiosidade, você pode me revelar uma curiosidade que eu tenho agora? O que, porque, o bone é a barreta, é a barreta, o que que diferencia uma aba da outra, tem o que? O aba reta é da quebrada, o aba reta é da quebrada, ele não dá aquela entortadinha, o que dá a sobrancelha, o que dá a dobradinha, é tipo mais playboyzinho, playboyzinho, é a aba mais dobradinha, a aba curva, a aba reta é da quebrada, é da quebrada, o negócio do Carlinhos, entendi, agora eu entendi, eu não sabia esse detalhe, pô, obrigado, eu não sabia também, obrigado pela informação, sua cultura também, é claro, como é que não? Tem que trocar, vai intercâmbio, meu? Intercâmbio, a Andréia, ela pergunta para você, se você adapta as suas piadas, conforme o público, que está no momento, ou você já tem um texto pronto? Eu sei com o que eu vou começar o show, e eu vou sentindo como é que está rolando, eu tenho vários textos, que eu vou imaginando, eu vou sentindo a plateia, mas eu sei de onde eu parto. Por exemplo, você tem algum texto falando sobre as escolas, do teu tempo de estudar e tal, porque não deve ser fácil estudar. Eu era da época da minha escola, o que eu fazia era jogar, eu jogava muito truco na sala de aula, vocês faziam jogar truco na sala de aula, eu não sei se vocês faziam, eu nunca bateu na mesa, gritou meio pau na sala de aula, não sabe o que é viver. Na aula de ciências. É muito bom, o problema é quando eu chegava em casa, minha mãe falava, e aí, como é que foi a aula lá hoje, o que você aprendeu lá hoje? Eu falei, aprendi que não pode pedir truco na mão de onde. Ela falou, nossa, é isso que você quer para a sua vida, então, aí você vai e fala, não mãe, estou zoando, quero estudar, quero vencer, ser alguém na vida. Ela falou, sério? Eu falei, não, é blefe. Fica ligeira. Minha mãe é brava, minha mãe é brava. Fui pedir dinheiro para minha mãe esses dias, eu falei, mãe, me arruma 50 contas, aí ela falou, o que? 50 reais? Mas só se eu tirar do cabo. Você não está vendo a situação aqui em casa não, conta atrasada, tudo ferrado, você querendo dinheiro, você não se enxerga, você é imbecil, moleque. Falei, mãe, a senhora podia só ter falado não, né? É melhor, né? Porque quem é mãe, tá ligado, não basta dar bronca no seu filho, tem que entrar na mente, tem que deixar o moleque mal, tem que humilhar, humilhar. Eu fiquei malzão, falei, caralho, eu sou um cuzão, essa mulher pariu esse queixo, mano, tinha que respeitar ela. Doeu pra ela, doeu pra ela, Mas posso falar, vocês são de uma geração que só humilha, na minha época apanhava, mentira. Só humilha, é melhor apanhado que ser humilhado. Era só, era batido, na minha era assim, com a minha mente é pior. Era assim, tá da cafivela, irmão. Batia na hora, na hora, dá 50 contas, não, para, para, acabou. Minha mãe dava uma correada na cara, ainda falava, perguntas, perguntas. Temos aqui, Miriam, você conhece a Márcia Teles Vieira? É minha cunhada, se pá. Sei que você é demais, mas você precisa parar de enrolar a minha cunhada, tá? Ela mesmo, pode, tá daqui. Muito bem, já tá até no Twitter aqui falando. O André Luiz Machado pergunta pra você, o que você acha do programa da Globo de domingo? E se você iria pra Globo a salvar o programa? Não, iria pra Globo e ia salvar o programa, não tem como salvar, é o Tomara que caia esse programa aí, eu não gosto, eu assisti lá uma vez, não curtiu. Cara, foi a primeira vez que eu fiquei chateado de ter acabado o Fantástico, tá ligado? O cara fechando as portas em todo lugar, né? Vai sobrar a rede de TV, vai ser só. Vai, passar fera. O Márcio, aquele que quer saber, pergunta pra você, quais são, na tua opinião, os temas de piadas que o público sempre vai rir, tanto na TV, na net, no palco, enfim. Relacionamento, acho que rola mais a identificação, relacionamento. Mas, o Thiago me soprou aqui atrás, aqui, que a situação não tá muito tranquila com a tua mina, não. Ela tá dando umas reclamadas, como é que tá aí? Ela dá umas choradas aí, dá reclamadas, mas eu tô segurando, eu tô enrolando. Eu não sei, que era um gancho de alguma piada? Eu não peguei. Você não entendeu. Thiago colocou eu e você na fogueira aqui. É verdade, você vai resgatar o Feira do Riso na Rede TV? O Thiago quer que eu feche, menina. Mas transar com o dia é coragem, porque você é muito feio, tem que colocar uma bandeira do Brasil, assim, na sua cara, meu filho. E você é bonito. É, mas ele é de frente, eu sou de costas. Essa cara de batráquio que você tem, tá lindo. Mas ele é horroroso. Emílio, me convence, eu sou bonito, eu falo a verdade. É lindo. Vamos lá, perguntas. Hoje, o Di Lopes aqui com a gente no Pânico. O Carrasco, ele pergunta pra você, se o fato de qualquer um entrar no stand-up, como ponta pra TV ou rádio, não queima a categoria? Ah, o que queima é quem não faz bem feito, eu acho. Tem uma galera que realmente quer aparecer pra pegar mulher, sabe? Tem gente que faz um show, começou outro dia a falar, porra, mas e aí, e a grana? Eu vou ganhar, peguei a minha. É cachê, sabe? Não é assim, cara, demorou. Pra eu sair do meu serviço, pra começar a viver, foi quatro anos só fazendo, sem ganhar nada, ia trabalhar no outro dia, virado, sabe? Pelo amor mesmo a fazer. E queria mesmo fazer. Acho que isso que queima mais, do que a galera que tá fazendo. Se o cara quer começar e é bom, leva jeito, tá fazendo direito, não tem problema, eu acho. Muito bem, quem que você acha muito ruim no meio, pode falar. Pode falar, fala assim, pô, meu irmão, desiste, por favor. Eu não conheço, não sei. Conhece? Não sei, não sei. Por favor. Quem quer colocar o cara em... Na repórter universal. O cara com queixo desse aí, tem que falar, pô. Não vai guardar no queixo. Essa eu vou guardar no queixo. É isso aí. É isso aí. Guardar na língua. Di, muito obrigado por você ter vindo, cara. Muito legal. Obrigado. Vamos convidar todo mundo aqui pra ver o espetáculo do Di Lopes. Desculpa interromper, que hoje é aniversário do amigo meu. Você foi interrompido tantas vezes. É verdade. O amigo meu, Diego Baro, que é um comediante também, muito bom lá de Itacoa, que você vê que a quebrada tá chegando forte nesse contato. De Itacoa aí, ó. Um abraço pra ele, que é aniversário dele. Parabéns, Baro. É nóis. Valeu. Di Lopes, ele é comediante, esteve aqui com a gente hoje. Você pode conhecer o trabalho dele, entra lá no YouTube. Não, tem o site, que é dihlopes.com.br. O Instagram é Lopes Di. Quinta-feira, ele vai estar em Campinas, no São Genésio Comedy Club. Na sexta, dia 25, às 9 da noite, no Teatro Aramaçã, em Santo André. Depois, às 11, ele vai pro Morro de Salto Alto, no Beverly Hills. e todo sábado, às 23h59, no Teatro Santo Agostinho. Aí, são os quatro amigos. Isso. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Prazer. Valeu. Um grande prazer te ver. Obrigada. Parabéns, sucesso pra você, meu velho. Valeu, gente. Di Lopes, aqui na Jovem Pan. Isso. Certo, é isso? É isso, eu também vou. Vai aonde? Ninguém quer saber. A igreja é com vocês. Ninguém quer saber, você vai, velho. Você me leva, Emílio. Você me leva a carioca. Me leva. Você deixa de ser pedinte, irmão. Você é chato, você parece mendigo, velho. Chega o ônibus e vai. Ah, pedindo coisa, meu. Tava tão leve o programa hoje. Cara, existe uma coisa, existe um lugar pra você comprar o ingresso. É, você entra no site e compra. Eu quero comprar, eu só quero a companhia de vocês. Não, a gente não quer a sua companhia, porque é trabalho sério. É, lá não é zoeira. Lá não é festa que você vai, não. Eu vou na minha limousine, meu amor. Na minha limousine. É, é um puta trouxa, nem limousine. Eu vou comprar um carro agora, Emílio, eu vou comprar a Land Rover. Eu quero que você compre, quero que você compre, você dê uma batida que não sobe nenhum dente pra identificar você. Muito bem, amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Ninguém toma. Tudo de bom. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio. Pânico no Rádio. Pânico no Rádio. Pânico no Rádio.